E ainda sobre a praça de pedágio na BR-277, nós mostramos na segunda-feira que a nossa equipe encontrou um verdadeiro criadouro do mosquito da dengue no local. Na ocasião, o Denil te informou que notificaria a empresa responsável para que fizesse a limpeza. O prazo estipulado era até ontem. A Fernanda Toigo foi lá conferir se o trabalho foi mesmo realizado. A nossa equipe retornou à praça de pedágio desativada na BR-277 em Cascavel. Na segunda-feira, nós flagramos um amontoado de lixo, resíduos que são coletados da rodovia. O Denil foi informado e concedeu o prazo de dois dias para que a empresa terceirizada fizesse o recolhimento. Voltamos e olha o que nós encontramos. A montanha continua e, além disso, está maior do que na segunda-feira. Mais resíduos foram depositados aqui, materiais de todos os tipos, borracha, pneus, caixas, garrafas e tudo isso serve de criadouro para o mosquito da dengue. Lembrando, Foz do Iguaçu vive uma situação de epidemia e Cascavel está num momento de alto risco de infestação. O poder público também precisa fazer a sua parte e dar o seu exemplo. De Cascavel, Fernanda Toigo. Tá certo, Fernanda. A situação que continua por lá, como você aí de casa já sabe, o jornalismo tarobá vai e mostra o problema e depois nós vamos atrás para ver se o problema foi resolvido e, nesse caso, não. E o Denil informou que a empresa responsável vai realizar a limpeza e remoção do lixo ainda hoje. E aí Obrigado.